Quero ver, entender Quero ver, entender Oh, segura nessa palma Vem no jogo de São Ben Se não pode, tu não entra Isso é jogo de dente Eu quero ver, entender Quero ver, entender Oh, oh, oh Quero ver, entender Eu quero ver, entender Quero ver, entender Oh, oh, oh Quero ver, entender Camarada vem pra rodar Esse jogo é pra jogar Se não pode responder Não venha me perguntar Eu quero ver, entender Quero ver, entender Oh, oh, oh Quero ver, entender Eu quero ver, entender Quero ver, entender Oh, oh, oh Quero ver, entender Quero ver, entender na roda Quero levantar o astral No jogo São Beno Grande No jogo da regional Eu quero ver, entender na roda 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 Quero ver, entender Eu quero ver, entender Quero ver, entender Oh oh oh